Música Fala galera, Renatinha aqui, passando rapidinho pra lembrar vocês da nossa ação entre amigos que vai sortear essa super guitarra e 100% dos recursos desse sorteio vai abençoar a vida do Arthur se você ainda não tá por dentro dessa ação vou deixar esse vídeo aqui em cima que conta um pouco da história do Arthur mostra algumas fotos desse nosso guerreiro pra participar é bem simples você deposita numa dessas contas aqui R$50 e aqui embaixo tem o Pix que é esse e-mail e pra esse mesmo e-mail você vai enviar o teu comprovante e eu vou responder esse e-mail com o número do teu ticket ou os teus tickets porque você pode comprar quantos tickets quiser quanto mais você doa mais chances você tem de ganhar claro e mais você vai abençoar a vida do Arthur até aqui a gente vendeu 364 tickets é um número já bem legal mas no início eu falei assim não vamos colocar nenhuma meta vamos só quanto mais a gente vender mais a gente abençoa o Arthur agora depois eu fiquei pensando cara, seria legal a gente bater o nosso recorde de arrecadação pra gente bater o nosso recorde a gente teria que alcançar 511 tickets 510 seria o mesmo valor que a gente atingiu num dos sorteios que a gente fez aqui pra abençoar alguém então acho que é um momento bem legal pra gente bater esse recorde você está comigo aí? então aproveita se você pode dizer assim pô Renatinho eu não tenho condições de ajudar pra mim hoje no momento R$50 é pesado então aproveita e compartilha pra tua família pros teus amigos incentivando as pessoas a estarem participando aí dessa ação pra que a gente abençoe a vida do Arthur e faça uma festa muito legal no dia 12 de outubro dia das crianças né vão dar um dia das crianças muito especial pro Arthur e uma criança aqui vai ficar muito feliz por ganhar essa belezura aqui beleza? posso contar com vocês? um abração e até a próxima